Olá, levar a proteção social a todos os municípios brasileiros e ampliar em cada um deles a cobertura dos serviços. Essas são metas do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que acaba de completar oito anos. Sobre o assunto, eu converso no NBR Entrevista com Denise Collin, Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Bem, secretária, como é que então funciona o SUAS? O SUAS, como você já disse, é o Sistema Único de Assistência Social. Ele foi implantado a partir de uma deliberação da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, em 2005. E ele organiza a prestação das atenções da política de assistência social, que é dedicada, desde a Constituição, reconhecida como uma política pública, e dedicada para atender população em situações de vulnerabilidade e risco. Portanto, ele identificou estas situações, organizou, estabeleceu equipamentos públicos no conjunto dos entes federativos brasileiros, e congregou um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, que vão responder qualitativamente a cada uma destas situações de vulnerabilidade e risco. E que estruturas que fazem parte do SUAS? Nós temos hoje quase 10 mil equipamentos públicos. Então, ele dividiu as vulnerabilidades e elencou um conjunto de proteção social básica, que são ofertados nos Centros de Referências de Assistência Social, os CRAS, e que praticamente atuam com famílias que têm uma dificuldade socioeconômica, ou têm dificuldade de acesso a bens, serviços e riquezas, ou estão expostas a alguma discriminação ou a ruptura da convivência com a comunidade. É a porta de entrada, então, para o Sistema Único de Acesso Social? Exatamente. Eles estão, hoje, nós temos apenas 148 municípios que não possuem esses equipamentos, já foi ofertada essa expansão para esses municípios agora em julho, eles têm até o final de agosto para fazer o aceite, até o dia 23, e a nossa meta é atingir esses, nós teremos hoje em torno de 8 mil equipamentos públicos de CRAS, porque, dependendo do tamanho do município, do número de famílias a ser atendidas, tem mais de um. E elas prestam um conjunto de serviços, o principal deles é o programa de atenção integral às famílias, que estão em vulnerabilidade, e as equipes técnicas compostas por psicólogos, assistentes sociais, principalmente, mas também pedagogos, sociólogos, advogados, administradores, fazem um plano individualizado de acompanhamento, né, e constroem, reconstroem os projetos de vida com essas famílias, também viabilizando acesso a outras políticas públicas. Bom, quando a gente fala em vulnerabilidade, né, quais são os principais problemas, as principais queixas, o que essas pessoas levam, né, quando elas procuram o CRAS, por exemplo? É, a grande parte delas procura, porque é a área da assistência social, em quase a totalidade também dos municípios, 98% já, que faz a gestão do programa Bolsa Família, inscrição no Cadastro Único. Então, algumas vão para fazer inscrição no cadastro, não só para acessar a transferência de renda do Bolsa Família, mas para acessar outras políticas sociais federais, como acesso à Minha Casa Minha Vida, financiamentos e tal. Deste cadastro, as equipes fazem uma análise, né, das situações dessas famílias e propõem este acompanhamento, se percebem que para além da dificuldade, né, da renda, elas também não acessam outros serviços, como escola, saúde, habitação, saneamento, ou elas estão com dificuldade de relações familiares, de garantir a capacidade protetiva dos seus respectivos membros. Então, essa é a principal função. Normalmente, as famílias não chegam com esta demanda direta, né, mas na leitura diagnóstica dos seus reclames, vocês acabam descobrindo, né, a gente vê que o pano de fundo, que é a causa destas dificuldades, né, é de que elas estão, hoje não estão incluídas no conjunto de ações públicas, ou de parceria com a sociedade civil, que desse qualidade de vida, né, e que desse asseguramento da totalidade dos direitos. Porque além desta proteção, nós temos que viabilizar também a área da assistência, viabiliza o acesso aos direitos socioassistenciais. Então, além do CRAS, tem agora também os CRES, não é isso? Então, além do CRAS, que trata destas questões, do CRAS também são ofertados serviços de convivência e fortalecimento de vínculos por grupos geracionais ou intergeracionais, atendimento à pessoa com deficiência idoso nas suas residências, né, e também essa articulação da rede prestadoras de serviços em cada uma das localidades. Aí nós temos um outro equipamento que se chama Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Esse, eles estão, até o final do ano também, nós estamos atingindo a meta de ter no mínimo um para todos os municípios acima de 20 mil habitantes, nos menores, desde que tenha uma necessidade comprovada, eles também podem se reunir em grupos de municípios para prestar o atendimento, porque é de maior complexidade, eu já vou mencionar a razão, ou pode ser ofertado pelo próprio Estado. Nesses equipamentos, nós tratamos de situações cujos direitos já foram violados e que, basicamente, são serviços que atendem população em situação de rua, embora nós tenhamos para municípios acima de 100 mil habitantes equipamentos específicos, porque o número de população é muito grande, precisa ter um espaço onde eles possam tomar o banho, guardar os pertences, além das atividades, mas nos demais são feitos no CREAS, atendem adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas e meio abertos, estão em conflito com a lei, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, e, principalmente, famílias em situação de violência, ou em situação de risco. E aí, nesses casos, também uma equipe técnica, necessariamente com a presença aí do advogado, além do psicólogo, do assistente social, tem um plano individualizado de atendimento e reconstrói essas relações e a inserção deste público naquele próprio território. Bom, o que mudou nesses oito anos de funcionamento, dos SUAS, que balanço que pode ser feito? Olha, primeiro que a política de assistência social, antes do sistema único e antes da Constituição, ela era responsável por ações suplementares suplementares a todas as demais políticas setoriais que eram voltadas para a população empobrecida. E a Constituição trouxe esse grande ganho de trazer a responsabilidade para cada uma das áreas da saúde, da educação, da habitação, do esporte, da cultura e da assistência social, delimitando estas nossas atribuições. Então, nós fazemos a inserção nas outras áreas e não fazemos o atendimento, por exemplo, de creches, mas na assistência social, isso é educação infantil, a educação faz, a gente viabiliza a mediação e o acesso. Órtese, prótese, medicamentos na saúde, eles é que fazem, nós também viabilizamos, se necessário, este acesso. Aí, pode se dedicar a estas suas atribuições e existe uma outra ação também, que é a de acolhimento de pessoas que romperam os vínculos familiares, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, e que também são acolhidas nos espaços governamentais ou não, gerenciados pela assistência social. Mas a grande coisa que mudou, além das atribuições, foi respeitar todos os elementos constitutivos de uma política pública. ter as especificidades detalhadas e reconhecidas nacionalmente, ser um sistema unificado em que, em qualquer lugar do país, você sabe o que é esse serviço de atenção à família, o de acolhimento nas unidades... Padronizado, né? Padronizado. Então, ele tem uma infraestrutura exigida, profissionais vinculados, cargo-horária de funcionamento, ações desenvolvidas, metodologia. Tem sistemas de informação para registro, para padronização dos prontuários. E o mais importante também é que, mensalmente, esses pactos são reafirmados com o conjunto dos 5.570 municípios, com representações por porte, por número de habitantes e regiões do país, com 26 estados e distrito federal, também representações por região do país, em que se definem tanto a implantação de novos serviços, as expansões, os reordenamentos necessários, e se definem os critérios de partilha de recurso, de forma republicana, de forma democrática, com indicadores homogêneos para todos eles, tirando o clientelismo, o assistencialismo, e dando segurança para que a população saiba que, ao buscar esta política, ela pode contar com um conjunto de ações que vai garantir sua proteção, que vai garantir seus direitos. Em média, quantas famílias são atendidas por ano? Vocês têm esse acompanhamento? Vocês fazem esse acompanhamento? Nós temos um registro mensal de acompanhamento dos CRAs e dos CREAs, estamos ampliando para os outros equipamentos. Normalmente, nós temos em torno de 600 mil famílias nos CREAs e 2 milhões de famílias novas sendo incorporadas, porque um atendimento pode variar, de alguns meses até um ano, mais de um ano, sendo incorporadas 2 milhões de famílias nos CRAs, em torno de 600 mil famílias nos CREAs. Qual é o investimento do governo federal no sistema único de assistência social? Atualmente, o nosso orçamento de 2013, no Fundo Nacional de Assistência Social, essa é uma outra mudança também, uma vez implantado o serviço, o município recebe, ou o Estado, diretamente do Fundo Nacional, nos seus respectivos fundos, estaduais ou municipais, até o dia 10 do mês subsequente, um valor de referência para aquela prestação, que são esses critérios pactuados de partilha que a gente já mencionou. E hoje o nosso orçamento neste fundo é de R$ 36,5 bilhões. É bom lembrar que em 2002 eram R$ 6 bilhões, e com a implantação dos SUAS isso veio sendo ampliado gradualmente. E no MDS nós temos hoje R$ 61,5 bilhões para as outras políticas também. Bom, a gente falou um pouquinho do papel do governo federal e qual é o papel dos Estados e municípios no sistema único de assistência social? Os Estados prestam assessoria técnica, são responsáveis pela capacitação das equipes, pela oferta desses serviços de maior complexidade, e se eles não executam diretamente, eles devem cofinanciar estas ações nos respectivos municípios. E a proteção básica, ela é executada essencialmente pelos municípios, então todas as prestações ocorrem na ponta aonde exatamente a população está. E o que vem sendo feito para poder universalizar, ampliar esse sistema e universalizar o serviço? Além destas pactuações, nós fazemos sempre a leitura diagnóstica do Cadastro Único, do Censo do IBGE, das outras bases de dados do governo federal. Fazemos essas pactuações e recepcionamos as demandas dos próprios municípios também. E depois preparamos cadernos de orientação para qualificar estas ofertas. E a criação de novos serviços, que eu acho que é uma coisa também muito importante, porque cada vez que você identifica uma situação nova, como, por exemplo, atendimento a pessoas com deficiência pelo Plano Viver Sem Limite. Então, a implantação de centros dia, em que as pessoas com um nível de dependência que ainda podem se locomover e acertar esses serviços, estariam recebendo atenção compartilhada da política de assistência social com a política de saúde. para este seu atendimento. Eles podem ficar algumas horas do dia, podem ser todos os dias da semana, alguns dias da semana. Outras situações também são equipes de abordagem social para o plano do CRAC. Então, a equipe de assistência social, junto com as equipes do consultório na rua, fazendo essa abordagem e trazendo para atenção nos seus serviços. Uma outra são equipes volantes para busca ativa e oferta dos serviços em territórios isolados, comunidades rurais, ribeirinhas, quilombolas indígenas. As equipes vão até esses espaços. Uma outra novidade são a doação de lanchas para a região da Amazônia Legal e do Pantanal. Onde só se chega pelo rio, né? Onde só se chega pelo rio. Então, gradativamente, essa área vai se estruturando, vai identificando necessidades, vai pactuando com o conjunto dos entes federativos e com a sociedade, porque todos esses pactos depois são aprovados no Conselho Nacional, que tem representação de trabalhadores, de prestadores de serviços não governamentais e de usuários, né? Que vão nos trazendo essas demandas e que vão fazendo o aperfeiçoamento do sistema. Bom, diante disso, né? O SUAS tem apenas oito anos, é muito novo, né? O que a gente pode esperar para o futuro desse sistema? O que a gente pode vislumbrar? Primeiro, a universalização dessas ofertas em todos os territórios. Em segundo plano, uma universalização que corresponda à demanda com a realização e a execução dos serviços. Melhoria da qualidade, a profissionalização. Nós partimos de uma área que era feita por voluntários para uma área que agora tem em torno de 500 mil trabalhadores, né? 300 mil nas entidades privadas, 200 mil no poder público. E que tem uma política nacional de educação e capacitação permanente, com módulos continuados de formação, com protocolos de atendimento, firmados com as categorias profissionais, com os conselhos regionais das categorias profissionais. Mas, basicamente, nós precisamos realmente conseguir interpretar a necessidade da população, ofertar serviços e fazer com a melhor qualidade possível. Acho que esse é o nosso grande desafio. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço e, novamente, a área está absolutamente à disposição para os maiores esclarecimentos e para que chegue exatamente o atendimento que o povo necessita. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto